Alô galera do som automotivo, hoje a Stetson está apresentando a Export Line, a linha de amplificadores automotivos desenvolvida para encantar o Brasil e o mundo. E o primeiro produto dessa linha é o novo EX3000 EQ de 2 ohms, amplificador com equalização e resposta full range, projetado para quem busca alta performance e fidelidade sonora. Esse amplificador traz a consagrada tecnologia EQ, que permite equalização individual para as bandas bass, mid bass e mid high, além dos tradicionais recursos level, high pass e low pass. Sua resposta em frequência full range, de 10 Hz a 25 kHz, permite a instalação de subwoofers, woofers, drivers e tweeters. Com eficiência superior a 85%, o novo EX3000 EQ é muito econômico, o que possibilita ao usuário manter o som tocando por muito mais tempo. pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima!